Oi, este é o Conexão. O mundo nunca produziu tanta comida e nunca desperdiçou tanto também. Tente imaginar a quantidade de alimentos, ainda em bom estado, que restaurantes e supermercados, por exemplo, deixam de vender todos os dias. Para que isso simplesmente não vá para o lixo, o SESC abriu as inscrições do Mesa Brasil, um programa de segurança alimentar que recolhe a comida que não será mais comercializada e doa para instituições cadastradas. Quem vai falar sobre esse cardápio tão solidário é a Cida Pessoa, que é gerente do Mesa Brasil do SESC Rio de Janeiro. Cida, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Esse assunto é muito interessante. Pode contar para a gente como é que começou esse projeto no SESC? Então, esse projeto faz esse ano 18 anos. É um projeto que recolhe o alimento que está próprio para o consumo e doa para instituições que são cadastradas no nosso programa. Como você falou no início, a quantidade de alimento desperdiçado é muito grande. Nós jogamos fora diariamente toneladas de alimentos que estão próprios para o consumo. Então, nós diariamente temos uma rota para recolher esses alimentos, levamos para o nosso estoque e distribuímos. Ah, bacana. E quais as instituições que podem se cadastrar para doar esses alimentos? São abrigos, asilos, creches, projetos sociais. Elas precisam estar legalmente constituídas, né? T-C-N-P-J, existir de fato. Nós fazemos uma visita para comprovar essa seriedade desse trabalho, né? E as inscrições estão abertas. É só ligar para a gente, pegar a ficha e se inscrever. E os estabelecimentos comerciais que quiserem doar? Como é que faz também para entrar em contato com vocês? Quais estabelecimentos podem doar também, né? Então, nós só recolhemos alimentos in natura, né? Nós temos um telefone que é o 0800 022 2026, que quem quiser doar pode entrar em contato que nós passamos para recolher essa doação. Então, peraí, 0800 022 2026. E aí, o empreendimento pode ligar para vocês e falar, olha, tal dia eu deixo aqui o material separado ou vocês têm uma rota que passa todos os dias? Como é que funciona? Então, dependendo da demanda. Se a pessoa disser, eu tenho doação toda terça-feira, nós vamos passar para recolher. Eu tenho doação uma vez por mês, a gente vai passar para recolher. Isso aí é só ligar para a gente. E dá um jeito. Dá um jeito para recolher. Vamos falar então o telefone novamente, agora a gente tem a colinha ali, 0800 022 2026. Isso. Só ligar e pedir para poder recolher o material lá, né? Agora, você falou que são alimentos in natura. Vamos explicar para quem está em casa quais são esses alimentos? Então, são frutas, verduras, legumes. Recebemos também latados. É aquele alimento que teve algum problema na sua produção. Às vezes, a própria indústria teve um problema de identificação do produto, mas o produto está próprio para o consumo. Nós recebemos. Tem muita gente também que algumas frutas não estão tão bonitas e aí nem compra aquela fruta, né? Muitos supermercados devem jogar fora até essas frutas e legumes que não estão com a aparência muito bonita, né? Exatamente. Tem pessoas que têm esse tipo de preconceito, né? Elas acham que a fruta tem que nascer perfeitíssima, né? Para poder comer, né? Exatamente. Então, o mamão não pode ter uma pintinha, a maçã tem que estar super vermelha ou sei lá, alguma coisa assim. E aí, tem a dificuldade da venda. E eles separam, tiram da área de produto de venda muito mais rápido do que, de fato, o alimento não está próprio para o consumo. A gente viu até umas imagens agora aqui que mostravam o pessoal trabalhando ali, as instituições trabalhando com os alimentos. Deve ser muito bacana ver que essa comida não está sendo jogada no lixo, né? Deve ser bacana para vocês do SESC fazer parte de um... fazer essa ligação mesmo, né? Tão boa, né? Com certeza. Desde o início do programa, desde que o Mesa Brasil foi criado, que nós temos essa veia da ação educativa muito forte. Tão forte quanto o aproveitamento do alimento, né? É importante para nós saber que esse alimento, quando ele chegou na ponta, ele está sendo consumido adequadamente. Então, para isso, nós organizamos ações educativas todos os meses com as cozinheiras das instituições para que ela olhe para esse alimento. Que nós comentamos agora, que de repente não está com essa aparência tão bonita, mas próprio para o consumo, que ela olhe para ele e diga Olha, eu posso fazer um bolo, eu posso fazer uma geleia, eu posso fazer uma outra coisa, por exemplo, talvez um brigadeiro de feijão, né? A gente está vendo ali umas crianças, né? Que também foram beneficiadas por esses alimentos e também aí vão para essas instituições de caridade. Esse trabalho que vocês fazem de preparo, eu até estava comentando com a Cida Fora do Ar, que eu, na época que eu era repórter, né? Eu acompanhei um desses workshops em que uma chefe de cozinha ensinava a utilizar todas as partes dos alimentos. Eu me lembro que eu aprendi a fazer farofa até com a casca da beterraba, né? E muita coisa que a gente não sabe mesmo fazer, né? Esses workshops, esses cursos devem ser bacanas por isso também, né? Tem uma previsão de esse ano ter outros cursos acontecendo pelos SESC? Com certeza, nós já estamos funcionando em Petrópolis com o projeto Redes Gastronômicas, que é exatamente quando um chefe de cozinha, ele troca com a cozinheira as experiências, né? Eles dizem que eles nunca ensinam, eles aprendem, é uma troca constante, né? A cozinheira da instituição porque faz muitas vezes acontecer uma comida com um alimento que ela não tem todos os alimentos daquela receita, ela é obrigada a substituir. E o chefe para dar aquele toque, dizer, olha, se você fizer desse jeito vai ficar mais saboroso, vai aparecer mais um alimento que você está colocando, enfim. Vai dando as dicas para fazer a farofa de talo, né? O brigadeiro de chuchu ou de banana. Que a gente não tem ideia que dá para fazer, né? Vocês têm uma ideia de quantos quilos de alimentos vocês recolhem? Nós recolhemos mensalmente em torno de 100 toneladas de alimentos. É bastante coisa, né? E tudo isso vai para essas instituições. Quantas instituições são ajudadas atualmente? São 308 instituições atualmente. Em 33 municípios do estado. O nosso programa, ele abrange... Do estado do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Ele abrange todo o estado do Rio de Janeiro. Por isso, nós estamos com as inscrições abertas, até com a intenção de ampliar esse nosso número de instituições e municípios, né? Você falou de... são 300 instituições, muita gente envolvida. Vocês contam com a ajuda de voluntários também? Contamos. Hoje a gente tem em torno de 90 pessoas que se revezam diariamente no nosso estoque, que fica no Sesc de Madureira. E ali eles selecionam os alimentos, nos ajudam a fazer com que esse alimento chegue mais rápido para a instituição, né? Porque quando a gente recolhe essas toneladas todas de alimentos, é preciso que elas sejam selecionadas. Separadas. Separadas. E aquilo que realmente não tem condição de ser utilizado vai para o lixo. E o que está próprio? O consumo tem que chegar rápido, né? Porque a nossa ideia não é que ele fique no nosso estoque. Não pode se perder. É exatamente que ele chegue a quem precisa. E agora, quem quiser ser voluntário também pode se cadastrar para ajudar a ir lá em Madureira? Pode se cadastrar. Toda última terça-feira do mês, nós temos uma oficina para voluntários novos. Para que a pessoa entenda qual é o trabalho que ela vai fazer, precisa ter força física, né? Porque os alimentos ficam pesados às vezes conforme armazenados. Então, ele vai lá conhecer o trabalho e se ele se identificar, ele fica. Agora, se eu tenho uma família grande que eu costumo perceber que tem algum tipo de desperdício de alimento e também quero doar, Posso? Pode. Como é que faz também para doar essas famílias, pessoas físicas, né? Então, o mesmo processo. É só ligar para a gente, entrar em contato com o nosso telefone, passar o endereço que a gente recolhe. Ah, muito bacana. A gente está mostrando agora o site do Sesc Rio, sescrio.org.br. Dá para pegar mais informações ali também, né, Cida? Inclusive todas as receitas. Ah, olha, maravilhoso. Ainda tem cola aí para quem quiser utilizar melhor os alimentos. Cida, aí deixamos então o site para você que quiser doar, para você que quiser ser voluntário, quiser se envolver nessa história toda aí para evitar e diminuir o desperdício de alimentos aqui pelo Rio de Janeiro. Será que outros Sescs do Brasil, em outros estados também, devem abrir as inscrições? Também acontece o Mesa Brasil em outros locais? Acontece sim. O Mesa Brasil é um programa nacional. Em todos os estados do Brasil, nós temos o programa. Então, fica ligadinho. Entra aí no site do Sesc do seu estado para saber quando que vão ser abertas essas inscrições e se envolva também. Vamos novamente falar o telefone 0800 022 2026. Já falei tanto que já até decorei agora o telefone. Obrigada, tá, Cida, pela sua participação aqui com a gente. Ficou aí a dica. Se você quiser participar, não deixe, não perca essa oportunidade, viu? Obrigada aí pela sua participação, pela sua audiência. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.